Eu sou o Gabriel Veronese e esse é o primeiro de uma série de vídeos que vão explicar os produtos da COD Barbershop. Hoje eu vou falar sobre o Grooming Spray e o Grooming Oh My Boy da linha Brilhantique. Essa é uma cera líquida que serve para modelar e fixar o cabelo adulto e o infantil. O Grooming Spray tem alta fixação e ele é ideal para cabelos finos e sem volume, tanto para dar efeito brilho quanto para dar efeito seco. Já o Grooming Oh My Boy tem a sua formulação mais suave e a sua fragrância mais adaptada aos cabelos infantis, que são mais delicados. Tanto com o cabelo seco, com o cabelo molhado ou usando o secador ele funciona muito bem. Grooming Spray Grooming Spray